Olá, seja bem-vindo ao Photoshop sem frescura, aqui é direto ao ponto, eu falo que você precisa saber imediatamente. Vamos usar o novo filtro de restauração de fotos, do Neural Filters, que agora a gente tem aqui no Photoshop. Eu vou apertar Ctrl O para adicionar a imagem, vou selecionar essa imagem desse casal e observa que ela está bastante riscada. Eu escolhi de propósito para testar o plugin para ver qual é a potência dele. Eu já tenho uma ideia, certo? E eu vou falar para você qual é a função correta. Você vai fazer o seguinte, adicionar a imagem, filtro, Neural Filters, que é esse daqui, peraí, peraí, peraí. Neural Filters, e agora você vai fazer o seguinte, lá embaixo, restauração de fotos, se não tiver instalado, você instala aí mesmo e clica aqui para ativar. Ela é uma versão beta, ele vai fazer o cálculo da imagem e ele vai tentar ver como é que está a imagem e tentar fazer um milagre aí, tá? Então demora um tempinho esse cálculo. Observe que aqui a gente tem três opções. Aprimoramento de fotos, que ele vai tentar melhorar o tom da imagem e a qualidade dela. Embaixo, aprimoramento da face, que é semelhante, isso vai melhorar o rosto dos personagens da foto. E temos a mais importante, que é a redução de arronhantes. Como essa imagem está bastante judiada, cheia de riscos, eu não vou exagerar muito, tá? Porque senão ela vai criar deformidade no rosto da garota e do rapaz aqui. Então eu não posso exagerar muito nesse efeito nessa foto. Mas se você pegar uma foto que não tem muita mancha, principalmente no rosto, você consegue aí aplicar esse efeito com mais intensidade, tirando mais riscos da imagem. Isso é incrível, esse plugin é incrível, tá? Já testei em outra imagem, com menos riscos, e é excelente. Mas eu vou te mostrar qual o milagre que ele vai fazer. Enquanto ele calcula, nós temos aqui ajustes, tá? E os ajustes funcionam semelhantes. Temos a redução de ruído, beleza? Que é normal, como é no Photoshop, normal, redução de ruído. Redução de ruído de cores, normal, tá? Temos aqui redução de artefatos de meio tom. E essa redução de artefatos JPEG é ideal, caso a sua imagem tenha muitas... Não tenha uma resolução muito boa, você aplica ele, ele vai dar uma suavizada nos pixels das imagens do JPEG, que ele vai tentar fazer com que a imagem parecida, como uma revista, vai ficar mais nítido, tá? Usei com moderação. Agora, vamos aplicar aqui... Olha o quanto que já reduziu o ruído, ó. Olha o quanto que já reduziu os riscos da imagem. Isso aqui é um reflexo, que eu disse, seja um reflexo do ouro, aí tem alguns riscos aqui. Se eu puxar mais, ele vai estragar o cabelo do cara aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar uma cor aqui, um filtro de cor, para ficar bonitinho a nossa foto. Ficou parecendo um quadro, olha que legal. Vermelho aqui e tal, a parede. E agora, eu vou clicar aqui, vou escolher nova camada, tá? Para a gente comparar o antes e o depois. Ficar em OK, ele vai fazer as duas camadas aqui. Criou uma nova camada. Ó, antes, depois da recuperação. Antes, depois. E isso é incrível, cara. Incrível, esse efeito é incrível. Eu posso selecionar aqui... Deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem. Bom, é isso daí. E aí, gostou? Deixa aí nos comentários qualquer dúvida para te comentar aí também. Photoshop sem frescura é direto ao ponto. Ensina o que você precisa saber sem ficar te enrolando. Fui! E aí, gostou? Fui! 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 Obrigado.